SOARES MUSIC NOVEDADES ONGOS É difícil acreditar Como essa moça caiu na real É difícil interpretar Em que linguagem foi escrita essa história Talvez foi Zulu, nada Talvez mais suabo, nada, nada Essa moça pra mim era santa Não louvava ela só rezava Nunca andava de saia curta Essa moça nunca era puta Nunca foi mais toda a puteira Escola, Escola, casa de mim Nunca foi mais toda a puteira Escola, Escola, casa de mim Era escola e casa, casa e escola Donde vem barriga Do jeito que te comportavas Até parece que eras boa na barriga Mas a gente deram Yari 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 Hoje te deram Yari 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 Hoje te deram Yari 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 Ou melhor dizer, pôs parigas na... Novidade escuta Eu tô a ver que a vida é novela São coisas tipo da favela Nunca contava Kojima na nela Nela estaria assim Era escola e casa, casa e escola Donde vem barriga do jeito que te comportavas Até parece que eras boa na barriga Mas a ti deram Yari, 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 Yari Eu sou a ti deram Yari, 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 Yari Eu sou a ti deram Yari, Yari, Yari Morro tu deram Yari, Yari É difícil acreditar Como esta moça caiu na real É difícil interpretar En que linguagem foi escrita Essa história talvez foi solo Nada, talvez mais suabo Nada, nada Era escola e casa, casa e escola Donde vem barriga do jeito que te comportavas Até parece que eras boa na barriga Mas a ti deram Yari Yari, 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 Yari Hoje em que deram Yari Hoje em que deram Yari Já mais a ti deram Yari Gari, 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 Gari Hoje te deram Gari, 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 Gari Hoje te deram Gari, Gari, Gari Sou players, music do Novidade Shanghai